Música 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 Estamos juntos! Música Vamos pegar a coroa! Certo! Um, três, Patrick, pronto? Um, dois, três... É mais leve do que eu pensava! Não! O que que tá acontecendo? Eu nem imagino! Olhe! Música Música Ah! 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 Anda, Patrick! Vamos levar a coroa de volta para a fenda do biquíni! Você ainda está com um saco de ventos? Claro que estou! Aqui está! O que? Nada, nada. Bom, vamos ver as instruções. Vejamos, aqui diz, primeiro passo, aponte o saco para casa. Beleza! Segundo passo, fique os pés com firmeza no chão. Tá! Terceiro passo, remova o barbante do saco liberando os ventos. Pronto! Parece bem simples. Aponte o saco para casa, fique os pés com firmeza no chão, puxe o barbante para liberar os ventos. Tá legal, vamos fazer para valer. Ah, Bob Espos? Não, não, por favor, não vá embora, por favor, não deixe a gente, não! Não, 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 sacola! Não, 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 não! Essa não